Se precisar de mim, vem me encontrar Se está com saudade, eu também estou Então vem amor, matar nossos desejos Toque meu corpo com seus beijos Me deixa enrolar em você Me dê seu amor Me mostre os segredos seus Que hoje eu quero te amar Vem amor, toque em mim Toque o meu corpo e me leva pra cama Toque meu corpo, me leve a loucura E diz que me ama Vem amor, toque em mim Toque o meu corpo e me leva pra cama Toque em meu corpo e me leva a loucura E diz que me ama Vem amor, me beija outra vez Você me faz tão bem Me dê um sinal, toque meus lábios Toque meu corpo Me deixe saber que ainda me ama Se realmente me quer, se realmente me ama Se precisar de mim, insista com saudade Me procure se desejar me amar Basta me procurar Toque em mim, insista com saudade de mim Toque meu corpo e me leva pra cama Vem amor, toque em mim Toque o meu corpo e me leva pra cama Vem amor, toque em mim Toque o meu corpo e me leva pra cama Toque meu corpo e me leva a loucura E diz que me ama Que me ama Que me ama